Música Vai ser o seguinte Você vai criar um novo evento aqui nas portas dele mesmo E vai colocar na primeira página A mensagem Você não possui roupas novas Caso você não tenha comprado nenhuma Legal? Você não possui roupas novas Só isso Aí você cria uma nova página A variável, aqui ó Marque variável As condições de início para essa segunda página Aí ó Você seleciona a roupa que a gente criou Um ou maior O que já indica que você comprou alguma roupa Pronto Agora aqui Na lista de comandos do evento Agora sim a gente vai na controle de fluxo Condição Você marca aqui a nossa variável É a roupa A constante 1 Constante 1 Adicionar exceção Isso é muito importante Se tiver desmarcado Marque isso Marque isso Você vai ver por que Agora Condicional a 1 E se não for igual a 1 Aí você vai aqui na exceção Vai colocar controle de Condição Variável Roupa Roupa Igual a 2 E aí gente Se vocês tiverem ouvido uma zoada aí É porque começou uma zoada aqui do lado infernal Igual a 2 Adicionar exceção Agora Adicionar exceção Você vai aqui Dá um ctrl c aqui Melhor Dá um ctrl c aqui E coloca aqui Pá Só que aqui Você coloca 3 Já essa condição aqui É caso você tenha as duas roupas Essa aqui é a número 1 Caso você tenha comprado a primeira roupa Essa 2 Caso tenha comprado a segunda roupa E essa terceira Caso tenha comprado as duas primeiras Agora Vamos aqui para a quarta roupa Dá um ctrl v aqui Nessa exceçãozinha Aqui Igual a 4 Igual a 4 Caso você tenha comprado só a última roupa Aí dá um ctrl v aqui de novo E coloca Variável 5 Caso você tenha comprado a última roupa E a primeira só Aí você dá outro ctrl v aqui E bota 6 Caso você tenha comprado a última roupa E a roupa do meio Pronto Já está terminado aqui Só de Só de 3 roupas Dá só isso mesmo Agora Você vai botar aqui Embaixo da variável número 1 Você vai botar Mostrar mensagem É E bota Você gostaria de trocar de roupa? Não se preocupe não Que Quando terminar isso tudo A gente vai testar Das diversas formas possíveis E vocês vão ver como funciona Que eu fiquei até impressionado Você gostaria de trocar de roupa? Aí você Eu conselho você dar um ctrl c E ctrl v aqui em todos Vai ficar mais fácil Porque senão é muito Trabalhoso Começar tudo zero Você vai aqui embaixo Aqui de novo E mostrar escolhas Sim ou não Aí você vai aqui Sim ou não Ctrl v Aí dando ctrl v Ctrl v Ctrl v Ctrl v Pronto Aí vai ter que dar ctrl c e ctrl v de novo Aí vai ter que dar ctrl v de novo É gente desculpa Mas é porque eu tenho essa mania De ser organizado Eu faço passo a passo assim E vai mostrar outra mensagem Aí vai botar escolha Escolha sua roupa Escolha sua roupa Embaixo de escolha sua roupa Você vai colocar Você vai mostrar outras escolhas No caso Mas vão ser duas A primeira escolha A primeira escolha Eu vou botar armadura de placas Armadura de placas E em vez do não Eu vou botar casual Casual Que é como se fosse essa roupa Que você já começa o jogo Entendeu Aí vai ser casual Duas escolhas aqui Presta atenção Pra saber se é duas escolhas Que você marcou Pronto Agora Se você escolher armadura de placas Você vai bem aqui Na aba número 2 Mover vento Jogador Você vai botar aqui Mudar gráficos E vai escolher o placas Que esse aqui É outro que a gente criou Lá no início Pronto Tá aí Se você escolher placas Ele muda o gráfico Pra esse Se escolher casual A gente vai Colocar aqui Outra Modificação de gráfico Que já é Pro O número 1 Que é o seu personagem normal A roupa casual dele mesmo Que é a roupa dele mesmo Pronto 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 Daqui o que que a gente faz Já que o resto É o mesmo processo No caso do 2 E do 4 É o mesmo processo Assim Mais ou menos O que que você vai fazer Você vai Eu vou selecionar Tudo isso aqui Esses aqui Todos Vou dar um Ctrl C Aqui Escolha sua roupa Até o Se escolher casual Vou aqui no 2 E vou no escolher 5 Vou dar um Ctrl V Aqui Agora Em vez de De a opção Aqui ó Vou modificar Mostrar Mostrar Pronto Mostrar opções Armadura de placas Em vez de ser armadura de placas Qual era a segunda roupa lá Que tinha Era Verde Era Vou acreditar que seja a verde Pronto Vai ser duas escolhas De novo Aí ao invés de mudar o gráfico Para armadura de placas Vai mudar para É A verde Daqui a verde No caso Daqui Você vai fazer o seguinte Ó Armadura casual Mudar para armadura casual Beleza Deu Aquele Ctrl C Que a gente deu A gente vai aqui no 4 E se escolher sim Vamos dar aqui outro Ctrl V Agora ó Em vez de ser armadura de placas Vai ser no caso A roupa azul Eu vou colocar só azul Pronto E se você escolher a azul Seu personagem vai mudar de gráfico Para a armadura azul Que é esse de tecido aí Pronto Agora É A número 3 aqui Agora daqui Agora daqui Estrutura condicionar Aqui sendo a 3 Aqui A soma sendo 3 Você vai fazer o seguinte Ó Eu vou dar De novo aqui Eu acho melhor Dar um Ctrl C Bem aqui nas opções Verde casual Aqui Você vai bem aqui no sim Ó Vai dar o Ctrl V Só que aqui na mostrar opções Você vai Aqui ó Apaga Apaga o verde Apaga o casual Aqui ó Três escolhas Porque vão ser as 3 escolhas de roupa Aí você seleciona Placas Verde E casual Casual Pronto No caso Se escolher placas O gráfico dele vai mudar Para Para Justamente Placas Pronto Você coloca aqui Placas Aí no verde Você faz a mesma coisa Muda para o gráfico verde Que é a roupa verde Pá Casual Aí você muda o gráfico Do seu herói Mover evento Aqui Já que não tinha Que modificar Coloca Mudar gráficos Número 1 Simples Agora O que que falta Falta o número 5 E o número 6 Que também vão ter 3 escolhas Não, minto Vão ter Um vai ter 4 E o outro vai ter 3 É, é verdade Então você vai aqui ó Placas Verde Casual Você vai bem aqui ó No 5 Não É no No 5 Verdade No 5 Se escolher sim Aí você dá o Ctrl V Pronto O 5 Era a roupa de placas E a roupa azul Então pronto As opções serão Placas Ao invés de Verde Aqui no caso Você vai apagar E vai colocar azul E aqui Mudar o gráfico Do jogador Você vai escolher Você vai escolher aqui O azul Número 4 Mesmo é azul É É Número 4 é azul Ótimo Pronto A número 6 Vai ser Caso você tenha Todas as roupas Todas 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 as 4 No caso Aí você vai dar aqui Um Ctrl C Nessas 3 Vai aqui ó Se escolher sim Pá Aí você vai modificar aqui Já que é como se eu tivesse Todas as roupas Eu vou adicionar aqui Essa 4ª opção Aqui E vou colocar É Qual era a outra roupa Verde Verde Aí vira verde a roupa Pronto Pronto Perfeito Agora Você vai Bem aqui embaixo Ó Se você escolher Verde Aí você vai aqui Seleciona isso daí Aí coloca Mover evento Jogador Mudar Gráficos E verde Tá aqui ó Verde Pá Pá Pronto Creio eu que tá Terminado Eu acho que é Só isso Acho que é Só isso Pressionar tecla Condição de início Prioridade Abaixo do herói Fixo Certo Animação Certo Condição de início A variável roupa Certo Vou dar o aplicar E vou dar o ok E vou colocar É O jogador Bem aqui É Posição inicial Jogador E claro né A roupa É Exige dinheiro Então bem aqui Eu vou colocar Um baúzinho E a gente vai testar Tudo Ver se funcionou Tudo Tesouro Vou botar 500 Fica melhor 500 Pronto Agora vamos testar Sim galera Eu voltei E eu percebi Quatro bugizinhos Que apareceram Que passaram Meus despercebidos Por mim No caso Acho que Quem foi fazendo Com atenção Pode até ter percebido Mas esses bugizinhos A gente Corrige agora Assim Bem rápido O primeiro deles É Personagenzinho Aqui Que eu esqueci De botar O gráfico dele O que a gente Criou aqui No banco de dados Selecionar ele O 1 Que a gente fez A foto Não interfere Outro detalhe É que O guarda roupa Eu fiz o Tileset Junto com o do mapa Só que Isso não dá certo Você tem que Colocar Como o gráfico dele Sendo Do evento E não Um tile Do mapa Mas sendo do evento Do jeito aqui Que vocês estão Vendo o gráfico Outra coisa É A prioridade A prioridade É junto ao herói Eu Também esqueci Desse detalhe Porque a prioridade De vocês De estar abaixo do herói Mas é Junto ao herói Porque Porque quando está Abaixo do herói A prioridade Fica abaixo E acaba Não é acontecendo O evento Porque Acaba menosprezando O evento Por causa da prioridade Dele Em relação ao herói Outra coisa As somas Aqui Das bichinhas É Um Dois E três Um Dois Um Dois E quatro Foi mal Só que No meu conceito É assim É Um mais dois Igual a três Quatro mais três Igual a seis Aí pronto Eu acabei esquecendo De botar o sete No caso Que eu fiz o seis Como se fosse o sete Aqui Sendo que o seis É só a roupa azul E a verde Aí eu dei o ctrl c No seis Que no de vocês Se fizeram do meu jeito Aí Tava completo Eu dei o ctrl c E dei o ctrl v Na exceção Aqui Aí ficou o número sete Tendo todas as roupas Tá Aí Com a loja de roupas A mesma coisa Com a loja de roupas Eu substituio o tile delas Por esses Coisa e tal E Prioridade de um tal herói Também E é isso As roupas eu não mudei nada Pronto Os bugs eram só esses Somente esses Agora Eu acredito Que não deu bug Pelo amor de Deus Vamos testar De todas as formas Pra vocês verem Olha aí Fala com o armário Aqui Você não possui roupas novas Então vamos lá comprar Quero comprar verde Você deseja comprar Esta roupa? Sim Ah Você não tem direito Suficiente Você deseja comprar A roupa? Não Abora depois Tá Seu vinteve 500G Agora eu quero comprar Essa azul aqui Você deseja comprar Esta roupa? Sim Obrigado pela compra Eu coloquei pro bicho Desaparecer Pra você ter certeza Que já comprou aquele Tá certo? Vai ficar melhor Pronto Agora vamos aqui em casa Você gostaria De trocar de roupa? Sim Azul Azul Casual Azul Olha Sex Tá Quero a casual de novo Pronto Vamos agora Comprar A de placas Pronto Z09 A de placas Toda Pronto Todo E Sol S Ficou foda Eu acho assim, por causa da minha perfeição Eu acho que ficou tão foda como um script Se vocês quiserem utilizar, podem Agora nesse tutorial eu estava pensando em fazer também salão de beleza Porque o canal aleatório pediu para fazer um salão de beleza Só que o problema é, eu acho que a videoaula ficou muito longa E salão de beleza é muito mais simples do que roupa Porque a roupa você compra e vai em casa para vestir e trocar a hora que quiser Já no cabelo vocês podem criar uma condição para ser naquele momento Tipo mostrar as escolhas e você escolher pagar e mudar só o cabelo Agora, ficaria muito complicado se você quisesse fazer esse sistema de roupa e esse sistema de cabelo Porque vamos supor, tem 16 tipos de cabelo meu amigo E tem quantas cores diferentes Tem, cor do cabelo tem 8 8 vezes 16 dá um cão 8 vezes 16 Agora, 8 vezes 16 Vezes 4 Que é a quantidade de armaduras Esse é o número de vezes que você teria que desenhar o mesmo personagem Com todas as combinações diferentes Por isso meu amigo Desista, ou você escolhe cabelo Ou você escolhe roupa Não sei o que queira desenhar o mesmo personagem 700 vezes É problema seu Sim pessoal, se vocês seguiram até aqui Sério, gostaram assim Eu sei que foi uma videoaula bem mais complicada Nem eu sabia que ia ser tão assim Mas eu gostei, eu gostei Porque isso eu não vi em nenhum canto Fui eu mesmo que criei assim Saiba assim, do nada Eu acordei e imaginei como funcionaria esse sistema Vim e fiz Agora, se tem alguma dúvida Não ficou claro Por favor, coloca nos comentários Se você me ajudou de alguma forma Assim, pra ter ideias de outras coisas Joga ali, joga aqui Coloca também Avaliação positiva Se não gostou Coloca também negativa Coloca as duas Se puder Então eu volto galera Se não está inscrito no canal Se inscreva aí também Que tem vários vídeos de RPG Que tem aqui e ali Pra cá, cá, cá E é isso gente Eu vejo vocês É no próximo vídeo Falou Para mais vídeos legais como este É só clicar em um dos vídeos da direita Acompanhe meu canal de games O DRAKGAMES E é claro Pra poder acompanhar mais vídeos como este É só clicar em inscrever-se Aí em cima Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até mais